A CIDADE NO BRASIL Territórios e espaços Acerca de demônios, deuses Heróis e duras batalhas Sinistros e pavorosos Velhos contos macabros Épicas lendas devastas Ainda assim valiosas Sabedoria Passada ao longo de séculos Herança Infortuna Infernal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Através das épocas Inúmeras fábulas são narradas Em diversos universos Países e lugares Sobre criadoras sombrias Terríveis e tenebrosas Porém, um saber oculto A vida em tais rituais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL